Valeu, Igor, por estar acreditando no grupo feminino, não deixar morrer. E com esse incentivo dele, a gente está podendo mostrar vários talentos, novos talentos, os velhos também que estavam sem competir. E muito obrigada pela força que está dando para a gente. E continue assim que vai para frente muito bem.